O crente que chora Recebe mais Em taças de ouro As lágrimas são tesouros Levada ao par O crente que chora Recebe mais Em taças de ouro As lágrimas são tesouros Levada ao par Irmão, que chorou nesta manhã Jesus viu as tuas lágrimas E vai te responder E na madrugada Quando chorava baixinho Solução no teu cantinho Um anjo glorioso O Deus Todo-Poderoso Trouxe a resposta Em tuas mãos O crente que ora Que chora e pede E joelhos no chão Sua boca no pó Deus vem tem pó Ele responde sua oração O crente que tem Que geme e busca Esperando com fé Com o pediência Deus vem a paciência O crente tem o que quer O crente que chora Recebe mais Em taças de ouro As lágrimas são tesouros Levada ao par O crente que chora Recebe mais Em taças de ouro Suas lágrimas são tesouros Levada ao par O crente que brilha Que trilha e vai Para a igreja Ele tem confiança Fé e esperança Deus se avelheja O crente atento Ouve a voz do Pai Supremo Criador Anjos fob e anjos descem E a fé permanece Em Jesus o salvador O crente que chora Recebe mais Em taças de ouro Suas lágrimas são tesouros Levada ao par O crente que chora O crente que chora Recebe mais Em taças de ouro Suas lágrimas são tesouros Levada ao par Levada ao par Levada ao par Eu te vejo triste assim Meu caro amigo Sem nenhum pouco de paz No coração Tenho uma angustia tão grande Que não consegue tirar Só o sangue Só o sangue de Jesus Para poder te libertar Os prazeres de uma noite Não te satisfaz O vazio no coração Ao ver Para mais e mais Como Ele me ajudou Ele quer te ajudar Dê a mão para Jesus Deixa Ele segurar Ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele te ama Eu não consigo Nem ao menos Te explicar Por que te ama Por que te ama Por que te ama Vem correndo Vem do jeito que está Eu também sofri bastante Sem ter a paz O vazio no coração O vazio no coração Aumentava mais e mais Mas alguém falou pra mim Que Jesus morreu por mim Na mesma hora aceitei E agora sou feliz Ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele te ama Eu não consigo Nem ao menos Te explicar Por que te ama Por que te ama Por que te ama E vem correndo Vem do jeito que está Vem estar Em teu quarto, você chora Os problemas que te cercam são tantos Que invade a sua alma Mas existe um alguém Que conhece a tua vida Que te chama Que fechou a sua glória Veja só que ele dá história Que morreu pra te salvar Ele te ama E quer te ajudar Seu nome é Jesus Que morreu na cruz E ensinou a amar Ele te ama E quer te ajudar Seu nome é Jesus Que morreu na cruz E ensinou o que é amar Quantas vezes você diz Só meu Deus Eu não consigo mais suportar Quer mudar Quer mudar a sua vida Quer ter paz Mas a saída Não consegue encontrar Pois que falta uma coisa Convidar a Jesus Cristo Para contigo mora Encontrar a solução Encontrará a solução Que morreu na cruz Que morreu na cruz Que morreu na cruz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Que morreu na cruz Que morreu na cruz Irmão 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 Você um dia Ganhou a alegria Que Jesus te deu Na igreja Na igreja Na igreja Você pregava Era um instrumento Igreja Nas mãos de Deus Hoje Porém Distanciado Está separado Nos caminhos Do Senhor Volta Para Jesus Agora Já está Na hora Não deixe Para depois Volta Para Jesus Agora Já está Na hora Agora, não deixe pra decor Irmão, se você soubesse O quanto eu sinto falta de você Não suportei tanta saudade Por isso eu vim aqui te ver Irmão, qual foi o motivo Que saiu da igreja e nunca mais voltou? O seu lugar está reservado Tudo preparado pra você voltar O seu lugar está reservado Tudo preparado pra você voltar O seu lugar está reservado Tudo preparado Pra você voltar O seu lugar está reservado Eu andava neste mundo de ilusão Sem ter uma direção Era escravo do pecado Minha vida era tão triste e vazia Tinha uma falsa alegria Não conhecia o amor de Deus Mas quando conheci Jesus Uma luz em mim brilhou Os meus olhos se abriram E eu enxerguei Pois a vida que eu levava Era pequena e passageira Mas agora eu posso afirmar Que hoje eu sou feliz Jesus Cristo mudou Todo o meu ser Me deu coragem pra vencer Esse mundo de pecados E a qualquer momento Jesus Cristo voltará A sua igreja arrebatar Para um lar tão esperado Mas quando conheci Jesus Mas quando conheci Jesus Uma luz em mim brilhou Os meus olhos se abriram E eu enxerguei Pois a vida que eu levava Era pequena e passageira Mas agora eu posso afirmar Que hoje eu sou feliz Que hoje eu sou feliz Mas quando conheci Jesus Uma luz em mim brilhou Os meus olhos se abriram E eu enxerguei Pois a vida que eu levava Era pequena e passageira Mas agora eu posso afirmar Que hoje eu sou feliz É hora da igreja subir A ninguém vai mais esperar Teu lamento será muito triste Não quis a Jesus aceitar O mundo sem cores, sem luz Não pode mais te alegrar Lamentos, tristezas e dores Daqueles que aqui ficarem É hora da igreja subir É hora dos índios ficarem É hora do acerto de contas E a porta vai se fechar É hora da igreja subir É hora da igreja subir E a porta vai se fechar O tempo da igreja O tempo da graça passou E os rebeldes aqui vão ficar Os que estão afastados da igreja É hora da igreja Desperta adormentes agora É hora do acerto de contas E a porta vai se fechar É hora da igreja Mãe, chorando pelos seus filhos Que não verão Que não verão nunca mais Ô Jesus, seus filhos subiram Para a glória do grande Pai O esposo muito atribulado Sozinho vai ter que ficar Na grande tribulação No governo de Satanás É hora da igreja subir É hora da igreja subir É hora dos índios ficarem É hora do acerto de contas E a porta vai se fechar Como posso pensar em deixar Jesus Se até agora só o bem ele me fez Salvou minha alma, me deu paz, me deu alegria Me deu amor e seu espírito também Jesus me ama e seu amor é verdadeiro E com palavras é difícil me expressar Só sei dizer que eu também o amo muito E sendo assim quem poderá nos separar? A fome, a angústia, o ar, perseguição A espada, o perigo ou a tribulação A morte, nem a vida, altura ou profundidade Nem anjos ou potestades jamais nos separaram Jesus, Jesus Tu és maravilhoso Pois em nome de Jesus Vou levando a minha cruz Já sou mais que vitorioso Jesus quer aliviar a sua alma Te dar a paz, te dar o amor no coração Porque na terra nem no céu há outro nome No qual os homens possam ter a salvação Jesus te ama e seu amor é verdadeiro Ele pagou um alto preço lá na cruz Venha a ele, você que está cansado E nada mais vai separá-lo de Jesus A fome, a angústia, a angústia, a perseguição A espada, o perigo ou a tribulação A morte, nem a vida, altura ou profundidade Nem anjos ou potestades jamais nos separaram Jesus, Jesus Tu és maravilhoso Pois em nome de Jesus Vou levando a minha cruz Já sou mais que vitorioso Jesus, Jesus Teu nome é poderoso Pois em nome de Jesus Vou levando a minha cruz Já sou mais que vitorioso Já sou mais que vitorioso Já sou mais que vitorioso Pois em nome é poderoso Pois em nome é poderoso Pedro negou a Jesus e amargamente chorou Triste por tê-lo traído, mas Cristo nunca o desprezou Pedro pensava consigo, Jesus nunca mais vai me olhar Pois meu Jesus foi traído, milhado e ferido, me voleu pra perdoar Pois meu Jesus foi traído, milhado e ferido E morreu pra perdoar Como Jesus é bom e pronto a perdoar Ele sabe que o homem é falho e sujeito a peca Jesus é o cordeiro de Deus e veio para o homem salvar Se até hoje tu tens vacilado, hoje é dia de recomeçar A mulher judia que pecou, o meu Senhor não a condenou O ladrão que estava na cruz, clamou por Jesus e ele o perdoou Pois meu Jesus foi traído, milhado e ferido, me morreu pra perdoar Pois meu Jesus foi traído, milhado e ferido, me morreu pra perdoar Oh, como Jesus foi traído, milhado e ferido, me morreu pra perdoar A mulher judia, milhado e ferido, me morreu pra perdoar A mulher judia, milhado e ferido, me morreu pra perdoar Irmão Jesus te vê no sofrimento seu E a cada lágrima que rola no rosto seu Jesus está te abençoe, milhado e ferido, me morreu pra perdoar Jesus está te olhando, na tua fraqueza está te ajudando Espera mais um pouco e as tuas lágrimas ele estará enxugando Jesus te ama sim, em breve vai voltar E o sofrimento seu, não pode comparar Com a alegria no céu, que ele vai te dar Levante a tua cabeça, enxugue as lágrimas, olhe pro céu E sinta o Espírito Santo, acalentando teu coração Jesus está do teu lado, está te dizendo Eu chorei também Estou aqui, te amo sim, vem pra mim Filho meu Estou aqui, te amo sim, vem pra mim Filho meu Jesus te ama sim, em breve vai voltar E o sofrimento seu, não pode comparar Com a alegria no céu, que ele vai te dar Jesus te ama sim, em breve vai voltar Jesus te ama sim, em breve vai voltar E o sofrimento seu, não pode comparar Com a alegria no céu, que ele vai te dar As vezes eu fico pedindo, pra Jesus logo voltar A mesma hora eu me arrependo Não, Senhor Não, Senhor, não volte já Pois não que é a Seara Não, Senhor, não pode comparar Meu coração Meu coração quer que espere Tem muitas almas pra salvar Mas meu peito Mas meu peito ofegante quer que volte já Nas ruas por onde eu ando Eu vejo o povo a passear Dá uma grande tristeza Dá uma grande tristeza Uma vontade de chorar Pois se Jesus voltasse agora Quanta gente Quanta gente a ficar Quanta gente a ficar Só tenho a solução Tenha coragem irmã Jesus vamos anunciar Meu coração Meu coração quer que espere Tem muitas almas pra salvar Mas meu peito ofegante quer que volte já Meu coração Meu coração quer que espere Tem muitas almas pra salvar Mas meu peito ofegante quer que volte já Tem muitas almas pra salvar Tem muitas almas pra salvar